E aí pessoal, boa tarde! Eu vim trazer um vídeo bem rápido pra vocês hoje aqui De como tirar essa sujeira aqui, ó Esse liquidificador aqui, esse motor de liquidificador Eu achei ele, ele tá bem sujo, mas tá funcionando Tá funcionando, só que ele tá grudado com Parece que é gordura, com sujeira aqui Tá um negócio em aquento mesmo, né? E tem um jeito bem fácil pra gente limpar ele Sem precisar esfregar a água Aqui pessoal, o que que eu uso? Querosene Eu tirei da garrafa original E coloquei nessa garrafinha aqui, pra mim fica mais fácil Como que você faz? Você só vai passar o querosene, olha aqui, ó Vou dar um exemplo aqui, ó Olha o botão, aqui do lado, ó Tá bem sujo, ó Não sei se aparece bem, tá bem gordurento Quer ver, ó Eu vou passar um pouco de querosene no pano E daí você dá uma esfregada Olha como é que é fácil e rápido Aqui já saiu, ó Deixa eu passar o pano seco agora pra vocês verem Olha aí Saiu toda a gordura e a sujeira Beleza, pessoal? Aqui na parte de dentro, passar com um pincel, tá? Você molha Põe um pouquinho no recipiente Vai molhando aqui, esfregando com o pincel E só limpa com o pano Quer ver, ó? Eu vou fazer aqui Eu não tenho agora um recipiente pra mim colocar Esse querosene Deixa eu achar aqui uma tampinha Aqui, ó Achei uma tampinha Você coloca um pouco de querosene na tampinha Pode ser o recipiente que você quiser Molha o pincel Esfrega aqui onde você não alcança Pode esfregar bastante aqui, ó Com o pincel Que o pincel já vai ajudando a dar uma esfregada Pra tirar a sujeira Depois que você esfregou Você pega o pano E passa por dentro Pra secar e tirar a sujeira que ficou dentro Olha a diferença Tem que secar aqui ainda, né? Esses cantinhos aqui Mas ele já sai todo, ó Olha aqui, ó Aqui é onde eu acabei de limpar E aqui é onde que tá sujo É uma graxa É uma gordura com Uma gordura com sujeira É só você passar O querosene E ele sai na hora Ó Sai toda aquela sujeira encrostada Olha aí Beleza, pessoal? Valeu Se gostou do vídeo aí Dá like Compartilha E deixa um comentário Se você tem alguma dica Valeu, pessoal? Tchau Tchau